Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Atila Nunes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente Luiz Paulo, a ata reflete com exatidão ocorrido na 23ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Atila Nunes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente Luiz Paulo, Vossas Excelências sabem como é que se capturam porcos selvagens? Sr. Deputado Atila Nunes, eu não sei nem capturar porco domesticado que fará porco selvagem. São dificílimos, porque eles mesmos caçam outros animais para a sua sobrevivência. Tem, inclusive, uma cena muito significativa, eu acredito que seja no segundo filme da trilogia do Silêncio dos Inocentes, com Anthony Hopkins e a Julianne Moore, em que um sujeito é jogado aos porcos selvagens e eles o dilaceram em pouco tempo. Mas existe um truque para se capturar porcos selvagens. Muito fácil. Primeiro você vai para a floresta, onde eles vivem, e você joga milho, bastante milho. E eles vão se acostumando a comer aquele milho todos os dias, no mesmo lugar. e joga mais milho, e eles voltam, e joga mais milho e volta. Até que um dia você coloca uma cerca e continua jogando milho. E eles continuam comendo milho do lado daquela cerca. Um, dois, três, quatro dias, milho, e mantém a cerca. Depois você traz mais uma cerca e faz um L. Não o L do Lula. Mas, por acaso, ele tem tudo a ver com essa história. E você vai continuar jogando milho, e eles ficam comendo pelo lado de dentro do L. Mais cinco, seis dias, você traz outro pedaço de cerca. E aí você já faz um U. E aí você continua jogando milho, e eles comendo por dentro daquele U da cerca. Um, uns sete dias, é o número ideal de dias para alimentá-los. E, finalmente, você traz uma cerca com uma portinhola e continua jogando milho. Eles nem percebem que eles estão dentro do cercadinho. E lá eles continuam comendo milho e começam a achar aquilo divertido. Que bom, eles trazem milho para a gente. Eles até abrem a portinhola para eles saírem de vez em quando, aí eles correm e voltam para continuar comendo milho. E aí eles vão procriando, tendo porquinhos selvagens, e eles vão agradecendo, ó Deus, ó meu dono, ó Paiinho, obrigado pelo milho, obrigado por tudo que o senhor está nos dando. Qualquer semelhança com alguns programas sociais, Bolsa Família e coisas afins, não é mera coincidência. Eu estou dizendo isso porque hoje eu tive acesso ao número de brasileiros que vivem sob a chamada abaixo do nível da linha de pobreza. São 5,8% dos brasileiros. São 12 milhões de pessoas que recebem 10 reais, essa é a média, isso equivale a 10 reais e 17 centavos por dia, o que dá aproximadamente 300 reais por mês. Passados tantas e tantas décadas de tantos e tantos governos, nós temos 12 milhões verdadeiramente miseráveis no Brasil, que precisam desesperadamente do Bolsa Família, mas que, por acaso, tem 30 milhões, ou mais precisamente, 31 milhões de famílias são beneficiadas. Ora, digamos o que não é verdade, que desses 12 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, recebem o Bolsa Família. e o restante? Precisa necessariamente do Bolsa Família? E eu digo isso porque no último levantamento do Bolsa Família, o próprio governo Lula suspendeu o pagamento de quase 2 milhões de pessoas, de famílias, que eram servidores públicos, servidores públicos, que recebiam o Bolsa Família, Prefeitos recebiam o Bolsa Família, inacreditável isso daí, vereadores recebiam o Bolsa Família. Então, nós temos aí uma quantidade, alguma coisa, em torno de 29 milhões, 19 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família, mas que existem dúvidas se realmente eles precisam do Bolsa Família. Mas, Laura, eu vou lhe dizer uma coisa, você sabe onde é que a gente vê que tudo isso se deu errado? Outro dia, uma desses ministros, é que a gente não sabe porque se o Lula não conhece nenhum nome deles, quanto mais nós, mas um desses ministros ou ministras comemorava porque aumentou o número de beneficiados no Bolsa Família. Você comemora o aumento de necessitados do Bolsa Família quando, na verdade, deveria se comemorar o seguinte, olha, conseguimos descer pela metade o número de beneficiados porque as pessoas estão conseguindo emprego, o que não interessa emprego, esse é o melhor programa social do planeta, é emprego, evidentemente, que traz dignidade ao trabalhador. E, quando a gente fala em Bolsa Família, a gente liga, pensa só no Lula, mas não vamos esquecer do auxílio emergencial que virou também um barata-voa no governo Bolsonaro, que esse tipo de assistência que esse tipo de assistência é utilizado criminosamente nas eleições. Hoje eu vejo um resultado da pesquisa que 54% dos que recebem Bolsa Família, quer dizer, nós estamos falando de uns 15 milhões de famílias, acham o Lula sensacional. Mas, se o presidente fosse o Bolsonaro, também achariam sensacional. se fosse a Simone Tebbitt, também achariam sensacional. Se fosse o Alckmin, não importa. Eles sempre vão achar sensacionais aqueles que lhes dão humilho. Sempre. É evidente. Porque nós, nós humanos, nós ficamos gratos pelos que nos dão alguma coisa. Imaginem, então, os miseráveis, aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza, recebendo cerca de 300 reais por mês. É óbvio que eles precisam do humilho. E é óbvio que eles se acostumaram a viver no cercadinho. E é óbvio que eles agradecem ao sujeito que traz o humilho para o cercadinho. Esse aqui, ele não importa, quem está no... Sabe, para ele não importa o presidente. Importante para ele é quem lança o milho por cima da cerca. Esse é o Brasil, essa é a realidade do país em que nós vivemos. Independentemente de ideologia, independente de qualquer coisa, nós festejamos sempre esses absurdos. nós festejamos o aumento dos beneficiários do Bolsa Família. O Bolsa Família é inquestionavelmente necessário para esses miseráveis. O que já é uma vergonha para um Brasil que é do agronegócio, ou não é isso que a gente se acostumou a ouvir? O maior produtor de soja, o maior exportador de trigo, o maior exportador de milho, olha o milho outra vez, olha o maior exportador disso, daquilo, e tem 12 milhões de sujeitos que não se alimentam. E nenhum presidente dá jeito nisso, nenhum ministro da agricultura, nada, absolutamente nada. A conversa é a mesma, que daqui a 10 anos se um deputado ocupar a tribuna provavelmente vai ter um discurso semelhante. E daqui a 20 anos a mesma coisa. Provavelmente deputados que me antecederam lá atrás nas antigas assembleias também deveriam dizer a mesma coisa. Nós todos achamos isso natural. Isso se mistura com o populismo que vai atravessando governos. vocês se lembram do desastre no setor de energia elétrica produzido pela Dilma. Ontem ele assinou uma medida provisória exatamente igual da Dilma, que vai explodir no colo dos consumidores daqui a três anos aproximadamente, onde libera um dinheiro gigantesco para se pagar às empresas de energia do Brasil. O Brasil deve esse dinheiro, a Eletrobras deve esse dinheiro. Mas já estava acertado de se pagar paulatinamente para o consumidor não sentir os aumentos sucessivos de energia. Daqui a três anos nós vamos levar uma pancada exatamente igual da Dilma. Para quê? Para ver se aumenta o nível de popularidade do atual presidente. Tudo em nome da popularidade. dos 400 milhões de reais torrados o ano passado de propaganda, um terço foi para uma única organização de comunicação no Brasil. Um terço. Quer dizer, 30% foram deslocados dos 400 milhões. Isso aqui é teu. Este ano nós estamos dobrando a verba de propaganda do governo para ver se melhora a popularidade dele. Nesse ínterim nós assistimos esse espetáculo deplorável de briga com talvez o maior empreendedor do mundo, deve ser, o Elon Musk, deve ser, provavelmente o maior empreendedor do mundo, sujeito que resolveu fazer uma crítica e perguntou ao Alexandre Moraes por que a censura no Brasil. E eis que se levantam vozes, não foi ferida, que absurda a nossa soberania, o Brasil acaba de se atacar, como é que é? Ele só perguntou por que tinha censura no Brasil, ou não tem? Você já viram algum colega nosso aqui na Assembleia questionar as urnas eletrônicas? questiona. É considerado crime, sabia disso? Crime. Um deputado com mandato, com imunidade, tranquilamente pode sofrer busca e apreensão. Eu termino aqui, deputado Luiz Paulo, meu querido irmão, lamentando que o Brasil esteja atravessando um período tão ruim em termos institucionais. Duvido que os senhores saibam qual é o nome, os nomes de pelo menos três ministros do Supremo Tribunal Federal de 20 anos atrás. mas hoje qualquer mortal brasileiro, talvez até esses 5,8% de miseráveis, saibam que conhecem um tal de Jomar Mendes, um tal de Tófoli, um tal de Lewandowski, um tal de Dino, um tal de Alexandre de Moraes, ou não é? Carmem Lúcia e tantos outros. O silêncio sepulcral diante desse Estado lamentável, abram os jornais hoje. É sempre, você tem duas expressões que estão nos jornais e vai se fazer anos agora. Um, a sigla do STF e o outro o nome Bolsonaro. Eu não aguento mais. Eu, que já não sou bolsonarista, eu já não aguento mais. Todos os jornais, todo dia, todas as emissoras de televisão, todas as emissoras de rádio, é Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Essa ideia fixa do governo Bolsonaro, isso me lembra, terminando, deputado Luiz Paulo, isso me lembra quando se rompe uma paixão e o sujeito não se conforma de ter sido rejeitado e ele fica com aquela mulher, sabe? E só vai acalmar cometendo um feminicídio. é mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, me perdoe. Obrigado, deputado Atila Nunes. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Cláudio. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos reais. Boa tarde, presidente, deputado Luiz Paulo. Boa tarde, deputado Atila Nunes. Queria saudar aqui a todos que estão nos assistindo à TV Alerja. Prometo ser bem breve, deputado Atila Nunes, seguindo a orientação do nosso presidente Luiz Paulo. Queria aqui, na verdade, eu venha a ser a tribuna aqui hoje para agradecer por esse período que eu fiquei sob sua liderança, deputado Luiz Paulo, num partido no PSD. E na última semana eu fiz um ato de filiação ao meu novo partido, Republicanos, mas eu precisei vir até aqui para agradecer a todos os meus companheiros de bancada do PSD sobre a sua liderança, deputado Luiz Paulo. Agradecer o carinho, meu primeiro mandato, no qual fui recebido por todos vocês e todo o conselho, todas as reuniões nossas, muito positivas, sobre a sua liderança. Então, eu não poderia deixar vir aqui registrar esse momento e desde já, já agradecer aos atuais deputados dos Republicanos, deputada Tia Ju, deputado Carlos Macedo e deputado Daniel Librelon por todo o carinho que eu fui recebido também na bancada nova dos Republicanos. Na última sexta-feira nós fizemos um grande ato de filiação no qual estava presente deputado Carlos Macedo, a deputada Tia Ju, deputado Daniel Librelon teve um evento, mas também se teve presente através de um vídeo no qual eu quero muito agradecer vocês e eu tenho, fiquei muito feliz com o meu ato de filiação que foi feito na cidade de Mangaratiba, no município de Mangaratiba, no município onde eu moro, no Iate Clube Itacuruçá, no distrito onde eu resido e te pude contar com praticamente deputado Dótulo Alune e cinco mil pessoas apoiando o ato de filiação. Desde já, pedi desculpa aos moradores de Itacuruçá, porque teve um momento que o trânsito realmente parou na cidade, mas foi uma linda festa da democracia, eu queria agradecer a todos os amigos e amigas de Itacuruçá, a concessão de Jacareí, eu não posso esquecer também de citar aqui a todos das ilhas que tiveram presente, Marambaia, Jaguanum, Gamboa, Flecheira, todas as ilhas de Itacuruçá que tiveram presente, saíram de casa, deputado Dótulo Alune, pegaram um barco e foram até um ato de filiação do nosso novo partido, então eu fico muito feliz por tudo que a gente pôde presenciar na última sexta-feira, localidades como Serra do Piloto, em Gaíba, são bem distantes, com São Jacareí, Itacuruçá, Itiba, todos tiveram presente, Itacuruçá, para nos apoiar e eu tenho certeza que foi uma festa linda, maravilhosa, no qual as pessoas estavam muito satisfeitas, muito felizes e eu não tenho dúvida que vai ser sempre assim, quem caminhar com o deputado Luz Cláudio vai caminhar com amor, com carinho e respeito à população. E eu tenho certeza que assim vamos iniciar mais uma linda jornada que vem pela frente, no qual eu me coloco à disposição como pré-candidato a prefeito de Mangaratiba e eu tenho certeza que com muita humildade, com muito trabalho, vamos conquistar o nosso espaço na política local que a última eleição para deputado estadual já aprovou isso. Eu fui o deputado mais votado da história de Mangaratiba, deputado Luiz Paulo, e me sinto muito honrado por isso. A população acredita no projeto e eu tenho certeza que juntos vamos construir a cidade que a população merece e vamos construir a cidade que a população quer. Então, eu venho aqui rapidamente fazer esse breve relato aqui e agradecer de verdade o deputado Luiz Paulo, o deputado Otla Nunes que me receberam muito bem no PSD e tive um carinho muito grande por todos que lá estão no PSD e foi minha primeira casa e eu queria também saudar aqui meus novos companheiros bancados republicanos. Deus abençoe a vida de todos vocês e muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Cláudio. Convido o deputado Atila Nunes a assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. vou lhe responder. Obrigado, deputado. Agora é um troco, né, deputado? Não, não, não bate, não bate. Eu vou ter 10 minutos gravado. Aí eu, eu prometo que eu falo mal de Bolsonaro aí. Eu vou falar ele. Obrigado, senhor. Senhor deputado Luiz Paulo, deixe-me anunciá-lo. Perfeitamente, com o maior prazer. Vossa Excelência tem 10 minutos, prorrogáveis por mais 20 minutos. Eu agradeço a condescendência de Vossa Excelência, mas me esforçarei profundamente para cumprir o regimento interno da Casa, que me oferta generosos 10 minutos. Senhor presidente e deputado Atila Nunes, senhoras e senhores deputados presentes e que nos acompanham de forma remota, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores. Primeiro, deputado Atila Nunes, queria registrar que, neste momento, no plenário, tem três parlamentares, neste momento. Vossa Excelência, presidindo, que é do PSD, eu que estou falando, seu companheiro de bancada, e o deputado Luiz Cláudio, que, até a semana passada, foi nosso companheiro de bancada. e que, formalmente, hoje, só anunciou aquilo que já tinha acontecido, a filiação dele aos republicanos, que sai de uma bancada de três parlamentares na Casa e passa para quatro parlamentares. Este é um registro importante, porque vira um número de três, e, por via de consequência, a bancada passa a ter mais regalias, inclusive para destacar emendas em plenário. Mas dizer ao deputado Luiz Cláudio, que esteve conosco aqui no plenário por 14 meses, considerando que a data oficial da posse foi 1º de fevereiro de 1923, por 14 meses seguidos. E, privar da sua companhia, foi também extremamente prazeroso, pela sua fidalguia, pela sua capacidade de entender as nossas divergências, e também porque, V. Exª, isso o telespectador de Mangaratiba não o sabe, é um excelente quarto zagueiro pela esquerda, porque, V. Exª, é canhoto, pelo menos com a perna o é. Porque também o futebol, aqui da Alerja, é um ponto de unidade, onde as ideologias e as contradições entre a gente ficam colocadas de lado, em função do objetivo comum, que é sempre tentar vencer a Câmara de Vereadores. E, uma vez, conseguimos, lá no campo do Novo Iguaçu. E, sábado, tem outra partida de futebol, lá no Ninho do Urubu. Espero que, V. Exª, esteja presente novamente. Então, queria registrar esse período, não muito longo, mas 14 meses é tempo suficiente para a gente conhecer um ao outro. E foi exatamente uma honra ter V. Exª na nossa bancada do PSD. Dito isso, deputado Atila Nunes, veja como a nossa bancada, ela é democrática, heterogênea, em alguns pontos, e com grandes afinidades em outros pontos. Tenho afinidade com a V. Exª, porque a V. Exª, como eu, já passou dos 50 anos. Eu, de muito, a V. Exª nem tão pouco. Tenho afinidade com a V. Exª, porque sempre que lhe vejo, lhe saúdo com um generoso atotô. E também somos observadores do comportamento humano e também reconheço, mesmo com uma ótica diferenciada da sua, os tempos difíceis que nós estamos vivendo e tempos mais difíceis ainda que estão por vir. Hoje eu recebi uma matéria da minha assessoria sobre avanço tecnológico com uma possibilidade já real que, pela utilização dos reprodutores de sinais telefônicos que todos nós temos nas nossas casas, a possibilidade de você adentrar e reconhecer o que está entre quatro outras paredes, que não é da sua casa, vizinha, desde que lá também tenha um receptor. Veja que, como isso, o conceito de privacidade está absolutamente liquidado. E eu estou citando esse fato não de forma aleatória. É porque a V. Excelência falou aqui do bilionário americano, que tem uma conta que no barato deve ter lá uns 200 bilhões de dólares. 25. Quanto? 225. 225. Mais do que 200. 225 bilhões de dólares o senhor Musk, que é dono do Twitter. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Claro que tem os carros elétricos, etc, etc. Ele simboliza, ele simboliza aquilo que nós que fomos militantes de esquerda, fomos militantes de esquerda, o imperialismo talvez seja a maior fortuna do mundo. e o imperialismo gera esses proprietários de grandes fortunas e que assumem também para si o papel de imperadores. e acham-se capazes e acham-se capazes de achar que tem o potencial de decidir tudo o que acontece em outros países do mundo no qual ele não tem nacionalidade. então, isso também precisa ser objeto da nossa reflexão. E é claro que nada disso justifica, senhor deputado, que o poder judiciário assuma o seu justo e competente papel de julgar nos autos. Porque eu entendo que o poder judiciário não foi criado para emitir juízo de valor consoante o seu bel prazer consoante se acharem formadores de opinião. O sistema republicano e democrático brasileiro tradicionalmente dividido em três poderes dá essa função ao poder legislativo e também ao poder executivo. Um governador, um deputado, um senador, um presidente da república estão absolutamente aptos a emitirem juízo de valores sobre tudo aquilo que aconteça ou venha a acontecer na nossa sociedade. E cabe ao judiciário julgar as transgressões, sejam administrativas, sejam políticas, criminais, etc. E você julga nos altos e não emitindo os juízos do valor. Eu acho que essa é o principal desvio que hoje comete o judiciário. Mas, de outro lado, porque também o Congresso Nacional oferece um campo imenso de se decidir aquelas questões que não são regulamentadas. Então, é necessário também que o nosso poder legislativo exerça na plenitude a sua competência, exatamente para fechar esses espaços. Então, também merece esse ponto uma maior reflexão. E, finalmente, senhor presidente, os tempos são difíceis mesmo, porque o sistema de informação, como é hoje, em rede, ele é de difícil controle. E, cada vez, será mais difícil ainda. Eu falei aqui da possibilidade de você visualizar os contornos das formas humanas dentro de quatro paredes, só para mostrar a velocidade de crescimento desses sistemas algorítmicos que são utilizados pela inteligência artificial. E aí, muitas vezes, a gente diz assim, colocar limite disso é censurar. Mas há um limite também entre a censura e a invasão de privacidade. Há um limite entre a censura e você massivamente distorcer as informações para a sociedade. E a quem compete definir essas regras? Ao poder legislativo, ao Congresso Nacional. se ele não o fizer, pontualmente, o judiciário o fará. Então, deputado Adelino, eu acho que precisa, de vez, o Congresso Nacional assumir que essa é uma tarefa dela. O projeto de lei tem lá tramitando. Tem projeto aprovado no Senado que está tramitando na Câmara e parou. Então, é necessário, de fato, uma legislação que bote um pouco limite nessas questões. Eu não ia hoje falar sobre esse tema, mas prestei bastante atenção à sua alocução e resolvi também fazer aqui as minhas reflexões. Agradeço a paciência de V. Exª. Tentei ficar nos 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas. Quando retornaremos à ordem do dia. Quando retornaremos à ordem do dia. Estou me sentindo um ventrílo. muito obrigado aos prontos. Obrigado. 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 Obrigado.